Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Aline e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma unha pro dia dos namorados. É uma unha bem simples de fazer. Então anote materiais e vamos lá! Então pra começar eu vou estar usando a fita líquida das minhas unhas, pra não borrar as mãos laterais. Eu vou passar em volta de toda minha unha. Vou estar fazendo um degueradê, ainda mais usando o vermelho, então suja bastante. E agora eu vou estar passando uma camada desse esmalte vermelho, esmalte vinho lindo, ele é bem pigmentado, então só vou passar uma camada dele mesmo. Pronto. Deixo secar bem, retiro o excesso. E vou passar duas camadas do esmalte france, pra ficar um branquinho bem bonitinho. E agora eu vou estar fazendo um degueradê com o preto e o vermelho. Estou usando um preto comum, esse aí é o preto da Colorama. Estou usando um vermelho, ele é um vermelho meio cereja, ele é bem ralinho. Então vai dar uma cor assim bem bonita. Vou estar fazendo um degueradê com a parte preta pra baixo. E aí a parte preta vai ficar assim bem na pontinha da unha. Vou fazer mais uma vez, sempre deixando secar um pouco. Aí depois estou fazendo mais uma camada do esponjado. Então vocês vão dando batidinhas, subindo e descendo o pincel, pra poder não ficar falhada no meio. Ficar um degueradê bem certinho. E aí vai ficar assim, vou tirar a fita líquida. E a esmaltação vai ficar assim. Agora eu vou fazer o coraçãozinho. Vocês podem estar fazendo esse coraçãozinho com o boleador ou com o pincel. Eu vou começar fazendo com o boleador. E com o esmalte vermelho. Que é aquele primeiro esmalte que eu passei. Então aí ó, você pode estar usando tinta também. Mas como eu quero fazer um outro efeito, eu vou estar usando o esmalte. E agora eu vou vir com o pincel. Esse pincel aí é bem galinho, então eu uso ele pra fazer decorações com esmalte mesmo. Sempre diminuindo o esmalte com óleo de banana, isso é muito importante. Pra poder vocês conseguirem estar fazendo a decoração e não ficar grosso o esmalte. E aí vocês vão fazendo o coração de ladinho. Pronto. Agora eu vou estar aplicando um pouquinho de glitter vermelho em cima. E vou estar limpando com o pincel vassourinha. E com aquele esmalte vermelho cereja, eu vou passar uma camada por cima desse glitter. Agora eu vou estar aplicando o caviar na lateral. Você pode estar aplicando pedrinha de estresse também, dependendo do tamanho da unha, né? Pra estar aplicando o caviar, eu estou usando a cola pra unha. Que é a cola própria pra poder estar fazendo essas decorações com pedraria. Mas vocês podem estar usando base também, só que a base não segura tanto o caviar. Ainda mais quando são muitos assim. Quando é uma quantidade muito grande, é legal vocês estarem usando a cola mesmo. Pra poder ele ficar bem firme. E aí eu estou aplicando o caviar em toda a volta do coração. Pra estar pegando o caviar, eu molho ele um pouquinho na base e vou pegando ele e aplicando na unha. É assim que eu faço pra estar pegando as pedrinhas, o caviar. É assim que eu sempre faço. Eu uso o boleador, às vezes eu uso o palito de laranjeira também. Pronto. Agora eu vou colocar aí em cima também. Como se fosse um cordão de coração, sabe? Então. E vou colocar no outro lado também. Aí vocês vão direitando pra ficar bem certinho. E agora eu vou aplicar uma pedrinha. E pronto. Agora eu vou fazer uma rosa tribal. Essa rosa vocês vão fazendo desse jeito aí, ó. Sempre deixando as laterais mais cheinhas. Ela vai ficar assim, afinando do início. Aí chega no meio, dá uma engrossada. E quando chegar aí embaixo, vocês vão e afinam de novo. É esse o segredo pra fazer essas rosinhas. E aí E aí E aí E aí Vou fazer uma na parte de baixo também. Só que essa eu vou fazer menor, vou fazer uns arabescos, umas folhinhas e umas bolinhas. E finalizo todas as unhas com extra brilho e a decoração vai ficar assim. E uma dica legal que vocês podem estar fazendo é alternando as unhas, ao invés de colocar o coração e a rosa em uma mão só, vocês colocarem o coração em uma mão e a rosa do outro. E assim vocês escolherem a unha que vocês vão querer colocar. Essa é uma dica bem legal também que vocês podem estar fazendo. Então é isso meninas, essa foi a decoração de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, clique em gostei aí embaixo pra poder estar me ajudando. E se é novo no canal, se inscreva pra não perder nenhuma decoração. E me sigam nas redes sociais também, que é alinemakeline no Instagram, no Facebook e no Snapchat também. Eu tô sempre postando algumas coisas diferentes lá também. E é isso meninas, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!